Contar história que é muito cedo para ir embora Fala do tempo, fala da cor que se usava para o amor Que trem passava bem naquela estrada e carregava toda solidão Qual a palavra que afinal, Canadá, ainda chega no seu coração Vem, vem, vem do meu lado, por aqui sai o segredo da dor Vai, 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 vai embora, deixa eu permanecer Vem do meu lado, vem me dar por aqui sai o segredo da dor Vem do meu lado, vem me dar por aqui sai o mesmo Vem do meu lado, vem me dar por aqui sai o mesmo Fala do mar, da noite escura nesse teu olhar A minha vida corre contra o tempo Ainda tem um silêncio que não tem mais fim No fim da rua, tudo parou Um vento cego que me carregou Vem, vem, vem do meu lado Quem tá aqui, quem sabe o segredo Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Vem do meu lado, vem da tomeira Diz que vem, vem do que é só brincadeira O fim da rua, tudo parou Um vento cego que me carregou Vem, vem, vem do meu lado E pra quem sabe o segredo Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Vem, vem, vem do meu lado Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai embora Deixa eu amanhecer Deixa eu amanhecer Vem, vem do meu lado Vem, vem, vem do meu lado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deixa eu amanhecer Vem, vem, vem do meu lado 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 Obrigado.